Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é o mar, é tudo o que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho partida Minda e marcinha, três anos diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, é na cidade Da segunda vez, a eternidade Agora eu sei da onda que serveu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vai nos envolver Da primeira vez, é na cidade Da segunda vez, a eternidade Agora eu sei da onda que serveu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender E tanta noite vai nos envolver O amor se deixa surpreender